Estão vendo aquela mulher Bebendo, bebendo de mesa em mesa Já foi a flor da lava A rainha da beleza Os homens brindavam seu corpo Bebendo champanhe Hoje acaba o cabaré Ela não tem quem me acompanhe Foi a flor mais perfumada Teve a lava noturna seus pés E no rio gigolou Arruinou o coronel Traga hoje um enorme desgosto Passe sempre do espelho Pra não ver a verdade no rosto Passe sempre do espelho Foi a flor mais perfumada Teve a lava noturna seus pés E no rio gigolou Arruinou o coronel Traga hoje um enorme desgosto Passe sempre do espelho Pra não ver a verdade no rosto Estão vendo aquela mulher bebendo, bebendo de mesa em mesa Já foi a flor mais perfumada Os homens brindavam seu corpo Bebendo champanhe Hoje acaba o cabaré Ela não tem quem me acompanhe E no rio gigolou Arruinou o coronel